E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Aprendizes com Autismo. O livro propõe uma perspectiva inovadora sobre o autismo, destacando casos originais de superação e enfatizando a importância dos eixos de interesse, ferramentas valiosas para o aprendizado de todos. A nossa entrevistada será sua autora, Silvia Ester Uhu. Você é nosso convidado. Até lá! Aprendizes com Autismo